Aqui foi enterrado o meu pai, mas com o tempo foi passando, houve um incêndio, queimou todas as cruzes e hoje a gente não tem lembrança mais do lugar onde foi a cova dele. Os inimigos ele arranjou depois da política. Foi política, porque queria que ele não ganhasse aqui. Gangaceiro! Ele saiu daqui quando foi começar Brasília, e foi um dos construtores de Brasília. E esse pessoal que vinha do norte, que ele trazia tudo, todo mundo trabalhava com ele nessa construção. Silêncio! Esse arremedo de autoridade, usando das falsas confissões, sem crédito algum, porque vindas de um preso incomunicável, envolveu meu pai. Poço redondo e em peso chora, essa história do sertão. José Francisco do Nascimento, grande Zé de Julião. O Nascimento, grande Zé de Julião. O Nascimento, grande Zé de Julião. Legenda por Sônia Ruberti